Os participantes do debate na Comissão Mista de Orçamento destacaram o papel da Embrapa para o desenvolvimento de pesquisas na área da agricultura e pecuária e a importância de destinar cada vez mais recursos para o aprimoramento da ciência no orçamento. A Embrapa nos últimos 10 anos caiu, a gente, para custeio na pesquisa, nós temos 15% do que a gente já teve. Então é muito pouco recurso e realmente as emendas elas vêm, mas muitas vezes a gente tem que suprir que sem as emendas a gente consegue nem chegar até o final do ano. É importante essa audiência na CMO, porque daqui é que a gente pode conseguir mais recursos, como o cobertor é curto, quanto mais as pessoas saberem da importância de estarem em contato com os parlamentares, melhor. Neste ano, a Embrapa completou 50 anos de existência. Segundo o representante do Ministério da Agricultura, a história da agropecuária brasileira se cruza com a criação da empresa. Essas cinco décadas de avanço de produção tem a idade da Embrapa, porque a agricultura brasileira chegou aqui pelas mãos da ciência, de muito aprendizado e essa ciência muito ancorada na pesquisa agropecuária, não exclusivamente, mas predominantemente ancorada na pesquisa agropecuária, promovida pela Embrapa. Com tecnologias adaptadas ao longo desses cinco anos, tropicalização dos meios de produção, áreas que não se achava que podiam ser produtivas, hoje estão aí produzindo com pujança e com sustentabilidade, através de mecanismos modernos, com respeito ao meio ambiente, com respeito ao uso racional dos recursos naturais. Para os participantes, é necessário que a Embrapa fortaleça suas ações para a garantia da segurança alimentar dos brasileiros. A Embrapa tem conhecimentos e experiência de sobra para contribuir, que podem contribuir para o combate à fome e à insegurança alimentar da nossa população. E que adianta sermos o celeiro do mundo se nosso povo passa fome. A presidente da Embrapa ressaltou também o compromisso da empresa com a proteção do meio ambiente e aprimoramento tecnológico. Hoje na Embrapa, essa questão da sustentabilidade, da gente mostrar com métricas e indicadores, hoje isso o Brasil precisa. Temos a questão, hoje, a questão da gente estar pensando também na transição nutricional, saúde única, o impacto dos alimentos na saúde humana. Então, hoje essa é uma linha de pesquisa que a Embrapa vem também, está começando a atuar. Temos o desafio da inclusão produtiva rural e digital. Tchau!